Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson e Sleih A dupla Simone e Simaria está de volta depois de dois anos da separação Saiba o que realmente está acontecendo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes de eu mostrar essa notícia envolvendo Simone e Simaria para vocês Já que a gente está no meio do sertanejo Eu gostaria de mostrar para vocês primeiramente a notícia envolvendo o cantor Eduardo Costa O que acontece rapaziada, nesse mês de junho ele fez uma turnê na Bahia E muita gente estranharam É que em uma parte de seus shows ele ficava cerca de 3 a 5 minutos parado E muitas pessoas não entendiam o que realmente estava acontecendo E até a próxima Pois é, como vocês viram aí, eu deixei um trechinho, mas ele ficava cerca de 2 a 3 minutos ali do palco parado E aí, esse caso tomou grandes repercussões de nível nacional E Eduardo Costa usou suas redes sociais para falar o motivo em que ele ficava assim, veja só Observando, analisando e que um monte de fofoqueiro fala que eu estou doente, que eu estou conversando com o espírito imundo, não Eu repreendo esse nome de Exu Ramachê, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida E nem na vida de vocês, eu não aceito isso Aquele momento em que eu estou parado, o que eu estou fazendo é agradecendo a Deus Porque eu saí lá de abrir campo, no meio do nada Sentei o mínimo, o mínimo, às vezes nem para comer Deitei na minha cama muitas e muitas vezes sem ter o mínimo Sem ter um pão, um pão, eu estou falando de um pão, eu não estou falando de nada mais não Eu estou falando de um pão, entende? Um pão Muitas vezes eu deitei na minha cama sem ter um pão para comer Eu nunca tive a certeza se amanhã eu ia almoçar De zero a 25 anos Então muitas vezes eu deitei Eu não sabia o que que acontecia amanhã E aí eu chego num show Os anos se passaram, se passaram, se passaram, se passaram Eu me tornei Pela graça de Pela graça de Adonai Pela graça de Deus, pela graça do Eterno Eu me tornei o artista que eu sou Eu me tornei não, ele me tornou o artista que eu sou E aí Como eu não vou agradecer? Porque que eu sou capaz? Você acha que essa voz que sai daqui de dentro é minha? Eu não tenho capacidade Para ter uma voz dessa não Eu não tenho capacidade Quem sou eu? Sou nada Mas o que habita em mim é tudo O que habita em mim é tudo Aquele que me deu esse dom Aquele que me deu esse dom É tudo E é por isso que eu glorifico a ele E é por isso Que em todo momento Eu glorifico a ele Pois é rapaziada Mas e você? O que é que realmente achou Dessas falas de Eduardo Costa? Deixa aqui embaixo nos comentários E a outra notícia Como eu falei para vocês anteriormente É sobre as cantoras Simone e Simária Como vocês sabem Simone e Simária sem sombras de dúvidas Era uma das maiores duplas Que nós tínhamos De nível nacional Mas há cerca de dois anos Elas se separaram E na época pegou diversas pessoas De surpresa Simária Deu um tempo em sua carreira Já Simone aí Se tornou Simone Mendes E estourou diversas músicas E sem sombras de dúvidas E está vivendo Um dos melhores momentos também De sua carreira Em carreira solo Porém o que acontece rapaziada Nesse último sábado Simone estava se apresentando Em Goiânia Quando de repente Simária Apareceu de surpresa E cantou algumas músicas Com ela E aí muitas pessoas Começaram a falar Que pode haver Uma possível volta Da dupla Simone e Simária Mas lembrando a todos Que não tem nada definitivo Só foi aquela participação Veja só Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço Vendade acabou Joga pra cima Goiando o que? Foi pá E o jogo Pago Pago É claro que pra mim Doeu No lugar de um Eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizer Esquecer Pois é rapaziada Mas e você O que acha De uma suposta volta Da dupla Simone e Simária Você iria gostar? Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por assistir até aqui Espero vocês a qualquer momento